ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Torcida em festa, Brasil se classifica e amazonenses comemoram debaixo de sol forte na capital. E ainda, vice-presidente dos Estados Unidos visita refugiados em Manaus e critica governo venezuelano. Ex-prefeito de Nova Iorque dá início a projeto milionário de consultoria do governo do estado para a segurança. Marinha fiscaliza barcos que deixam a capital com destino a Parintins. E na Ilha dos Bumbás, garantido transforma a passagem de som do bombódromo em chão pra galera. O Jornal em Tempo começa agora. Boa noite. A Marinha do Brasil intensificou a fiscalização no Rio Negro para evitar irregularidades dos barcos que deixam a capital com destino a Parintins. Quase 200 embarcações devem seguir viagem para a Ilha dos Bumbás até sexta-feira. As fiscalizações começaram em abril, mas nesse período que antecede o Festival Folclórico de Parintins, são intensificadas pelos órgãos reguladores. As embarcações vão ter que parar aqui para que outras verificações possam ser feitas, como por exemplo, coletes. Se os coletes estão em boas condições, se os tirantes estão adequadamente amarrados a ele, se a sua tripulação, de acordo com o seu cartão de segurança, está estabelecido naquela embarcação. O trabalho conta com a parceria da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos de Manaus. A SEMARG fiscaliza as documentações de jovens e crianças que viajam a Parintins. A gente tem aqui trabalhado a questão da exploração sexual do adolescente e da criança, mas principalmente a orientação, orientação para que a gente possa transportar as nossas crianças com dignidade e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Roberta viajou com outras quatro pessoas da família e concordou com a fiscalização logo na saída de Manaus. Eu acho super importante a questão da fiscalização para a nossa própria segurança, para as crianças, a questão da droga também, isso aqui é muito importante. E caso, a gente sabe, caso o barco exceda, o passageiro volta para a nossa própria segurança. Eu acho ótimo, porque pelo menos os barcos não vão exceder com os passageiros, né? Mas é muito bom. A comerciante Leny Lima se programa o ano todo para ir ao festival. Ela preza por segurança e aprova as ações de fiscalização. E todo ano vai para a Parintins? Todos os anos. E toda vez tem essa fiscalização que é muito importante para a nossa segurança. Eu acho, né? Segundo a Marinha do Brasil, pelo menos 196 embarcações estão previstas de ir a Parintins este ano. A operação, que teve início no dia 23 de abril, deve se estender até os dias que antecede o festival. Até lá, esse número de barcos deve aumentar conforme a demanda de passageiros. E as autoridades garantem, todas as embarcações que saírem de Manaus vão passar pela base montada no Encontro das Águas. A embarcação é feita a contagem, porque muitas das vezes o próprio proprietário da embarcação, ele quer, se a embarcação dele leva 800 passageiros, ele quer levar 1.200, aproveita a oportunidade. Mas eu quero dizer, qualquer embarcação que não vai passar a embarcação aqui hoje, que não pare na nossa base fluvial aqui. E ontem à noite, em Parintins, o Boi Bombá Garantido fez a passagem de som no Bombódromo. E muita gente que já está na ilha, aproveitou a oportunidade para ver de perto uma prévia dessa grande festa. Os Bombás Garantido e Caprichoso realizam a passagem de som na Arena do Bombódromo. Cada gremiação, com equipe completa. Para quem já está na ilha, é uma oportunidade de ver de perto uma prévia da grande festa. O garantido fez no Bombódromo, terça-noite, a passagem de som. Uma prévia do que será entoado na grande festa. O alto da resistência cultural levanta a bandeira das identidades. Levanta a bandeira das diversidades. Levanta a bandeira, que a consciência é capaz. Todo o planejamento foi colocado à prova, com as toadas, algumas danças, a entrada dos itens oficiais. Tudo tem que sincronizar. A galera do garantido, item 19, também saia com atenção ao que diz o apresentador, para ajudar o boi do coração nas três noites. Campeão do Festival Folclórico de Maritins. Eu não tenho dúvida que o espetáculo que o garantido vai apresentar vai nos levar ao 32º título. É na passagem de som que funciona como um ensaio geral que os bombais ajustam os detalhes. Colocam em prática o que foi planejado durante um ano. Mas nem tudo é mostrado aqui na passagem de som. As duas agremiações têm como estratégias guardar sigilo absoluto sobre a surpresa que pode valer, mas ponto. Os visitantes que acompanharam a passagem de som aumentaram as expectativas pela vitória do boi da baixa de São José. Os ajustes técnicos e a afinação do levantador de toadas incendiaram os corações vermelho e brancos da ilha Tupinabaran. E hoje à noite é o caprichoso quem vai ao bombódromo fazer a passagem de som que começa às 9 horas da noite. Então, gente, agora é o seguinte, o Brasil segue na Copa do Mundo e a torcida amazonense faz a festa. Nesse momento nós vamos ao bairro da Alvorada, na zona oeste da capital, ao vivo, conversar com a repórter Mariana Rocha. E Mariana, como está tudo por aí? Boa noite! Olá, Meik Farias! Muito boa noite! Que alívio essa vitória do Brasil por 2x0 contra a Sérvia. Meu amigo, o amazonense é animado, viu? O jogo acabou mais cedo, mas aqui na Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, onde a gente está, é festa, Meik Farias! Não tem hora pra acabar não, tem Vanessa Alzier e banda hoje aqui, animando essa galera. E olha, muita música, muito som. O pessoal aqui, ó, muito animado mesmo nessa vitória do Brasil. O pessoal aqui, ó, muito animado mesmo nessa vitória do Brasil. O pessoal aqui, ó, muito animado mesmo nessa vitória do Brasil. Olha, daqui a pouco o Jornal em Tempo volta e a gente vai falar sobre o comércio no centro da capital, que hoje fechou mais cedo devido ao jogo do Brasil. E ainda, festa da torcida, enfim, tem muita coisa boa pra você, é daqui a pouquinho. Música 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 Música